Gente, eu tô na Globo e eu fui convidada pra mostrar os bastidores de The Voice Kids, contar pros meus dinos e vocês não podem ficar de fora dessa também. Vem comigo! Aqui é o lugar onde tudo começa. E que coisa linda, gente, cada detalhe maravilhoso. Fico olhando aqui e fico imaginando minhas crianças por aqui. É muito lindo! Ó, gente, os pequenos devem ficar super nervosos pra entrar aqui, né? Mas me falaram que nos bastidores eles contam com a ajudinha dos pais e também uma ajudinha extra, né? Vocês estão sabendo? Tang, marca presença aqui no The Voice Kids. Aliás, já falei pra vocês que Tang mudou? Quer dizer, o gostinho continua o mesmo, mas agora tem 100% das recomendações diárias de vitamina C e D e a fonte de zinco. Eu sei que é pras crianças, mas eu posso tomar um pouquinho? Pode? Ah! Vamos de mais um domingo de apresentações maravilhosas das crianças. Enquanto eu assisto, vai comentando aí quais os outros cantos de The Voice Kids que vocês querem conhecer. E eu vou aproveitar pra tomar mais um pouquinho de Tang, né? Olha só, vai maravilhosos! E aí Legenda por Sônia Ruberti